Olha aí, em Itupeva, a Polícia Civil ainda busca por um homem que atirou em outro durante uma festa country. O detalhe é que ele fugiu a cavalo. É a Letícia Alves quem traz as informações pra gente. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Exatamente. O homem estava em um bar curtindo uma festa sertaneja, este jovem aí que tem 26 anos, e foi surpreendido com um disparo de arma de fogo. E o inusitado nessa história foi a forma em que o atirador fugiu. Ele não fugiu a pé, ele não fugiu de carro e ele também não fugiu de moto. Ele simplesmente fugiu a cavalo. E foi algo que chamou bastante atenção, que não acontece todo dia, né? Este jovem, ele foi socorrido no Hospital Municipal da cidade de Itupeva e foi transferido para o Hospital São Vicente da cidade de Undiaí. E o estado de saúde dele, né? O estado de saúde dessa vítima, desse jovem de 26 anos, é estável. A Polícia Civil ainda não sabe qual foi a motivação deste crime, mas ainda busca por este cavaleiro atirador, né? Este homem que atirou nesse jovem de 26 anos e depois fugiu a cavalo. Karina. É, fugir a cavalo eu nunca tinha visto depois de um crime, né? Obrigada, Letícia, pelas informações.